Bom dia, gente, bom dia, né? Continuando o vlog, nós vamos, deixamos o Léo na loja, a loja tá ali atrás Deixamos o Léo na loja, depois vamos fazer um tour na loja dele, né? Pintadinho, tá muito fofa Muito fofinha, né? Vamos passar ali, ah, é de manhã, vai dar 11 horas, mas Sofia tá querendo pastel da feira, hoje é sábado, né? Oi! Oi! Vamos comer pastel da feira? Uhum! Então eu vou passar ali, pegar a vó Cida e comer pastel, estou ainda com cola de sírios de ontem E aí a gente vai deixar a flor em um caso de canto E eu vou pegar minha máscara de acrílico, né? Lá da arte sai bem Bora lá, gente, acompanhar a gente Bora lá! Bora lá! Chegamos a feira, estaciona o carro aqui e partiu feira lá, né? Eu, gente, eu não sou, eu antigamente era muito chegada em pastel Pode travar a porta? Não chegada em pastel, mas aí depois eu comecei a passar mal Mas aí, como a Sofia pediu, né? O que a gente não faz, né, para o filho, quando ele espera de pastel? Comer pastel, né, gente? Que calor, né? Olha o sol, o céu Nem tem, tá cheio de nuvem, mas tá um calor Um calor A gente tá pensando em fazer pipoca É, a Sofia tá pensando na pipoqueira ainda Bora pedir, já pedi pastel do quê? Frango caipira e milho Frango caipira, né? É frango caipira e milho Gostei, mãe Vai querer do quê? Almoço, eu vou pegar um pauro Aí o pastel tem que acompanhar o caldo de cana, né, gente? A gente pediu um litro de maracujá Esperando o pastel E a feira tá logo ali, ó Eu não gosto de fazer feira, não Minha mãe fazia eu ir pra feira com ela Só porque ela falava Vai ter pastel, aí eu ia Mas agora eu também não vou Não gosto mais de feira, gente Não gosto de ir É muito trabalho, né? Muito cansativo E você? A boca não sai Não sai, lógico que não Tá mais nada Pronto, agora, gente Acabou de sair da feira Né? A gente queria comer lá Mas não tá podendo Por conta do Covid, né? Antigamente a gente sentava ali na mesa Comia de boa Agora vou levar pra casa E vamos comer Quem é que gosta de pastel? Ele gosta de caldo de cana Ixi, o Guilherme adora Aí peguei um quibe pra levar pro Léo lá na loja Vou passar ali e comprar um energético Pra dar uma energia Pra ele vender bastante carro hoje, hein? Eu tava ali assim Se pendurando Na árvore ali Pra quê? Pra pegar isso aqui, ó Pitanga É pitanga? É pitanga É uma delícia Nossa, minha infância Alguém aí se pendura no pé de pitanga Pra roubar a pitanga dos vizinhos? Hein, dona Cida? Não é meu vizinho não É, não é vizinho ainda, né, gente? Vizinho da feira É vizinho da feira E ela ficou perrão Karina, vem aqui Olha lá o homem Quem foi que pegou a minha pitanga? Ô, Karina, vem aqui Você consegue pegar? Eu falei Eu não Agora, deixa a minha mãe ali Na casa dela, né? Vamos ali na loja Deixar que eu comprei um quibe Pra ele Um refri, né, sô? Eu vou deixar lá com ele Pra ele tomar É o café da manhã meio que errado, né, gente? Vou comer patel E o Gui vai comer o quê? Patel O Guilherme vai comer patel, tá, gente? E aí, minha mãe vai lá em casa hoje Que o cabelo da minha mãe tá só Jesus, né? Faz luzes e não cura do cabelo Aí ela tem sorte que eu tenho os produtos de cuidar, né? Porque eu cuido muito do bem dos meus, né? Então eu vou fazer um tratamento lá E vou mostrar pra vocês um pouquinho Pra dar um up naquele cabelo dela Que tá só Jesus Olha a Chloe, olha a Chloe Minha mãe chegou Olha a felicidade dela E lambe, beija Olha só O estado do cabelo dessa senhora aqui Pelo amor de Deus Alguém me ajude Aí fala assim Nossa, mas nem parece que a filha dela é cabeleireira Não arruma o cabelo da mãe dela, né? Guilherme jogando bola Sim Ai, amor verdadeiro, né, Sophie? O que você já tá comendo? Gelo? Sim Sophie, a gente nem tirou a mesa ainda Tá ali, gente Bagunça, realidade Porque ninguém vive na casa limpa, assim, né? Senta aqui, mãe Vou mostrar o cabelo da minha mãe Como é que tá Senha, Jesus Que isso Vai correndo, gente É que a pessoa faz luzes, né? E acha que não tem que cuidar do cabelo, né? Olha isso Senha, Jesus Que a gente vai fazer um tratamento aqui Vou aproveitar que eu tenho o trans E vou passar o trans E o shampoo e condicionador da Cardiwell E vamos testar na minha Escovar a escova secadora Hoje Sofia vai lá Leve sua avó aos aposentos E, ó, o cabelo da minha mãe Ela fez luzes E depois fez luzes Não deu nem uma semana A bicha foi lá fazer luzes de novo Não é certo, né, gente? Eu, como profissional, não faria Jamais Porque o cabelo não aguenta Duas luzes seguidas, né? Então, eu vou fazer o quê? Falei pra ela lavar lá com o shampoo da Cardiwell, né? Que eu comprei E agora eu vou aplicar o trans aqui Que é um reconstrutor imediato Pega isso, ó O reconstrutor O trans Ele é um reconstrutor imediato, né? Aqui, ó Que é esse aqui Eu amo Ele tá até acabando Dá até pra usar a piscina Praia Essas coisas Ele é muito bom Ele é o uso obrigatório O trans As marcas trans é top Aí eu vou espirrar No cabelo da minha mãe Ela já vai sentir a diferença na hora, gente Gente, ó a diferença que já dá O cabelo já fica molinho Mole E já dá pra ver até brilho, já Esse aqui é Pô Olha aí De um lado pro outro Esse aqui ainda não Tá Esse aqui já tá E penteado Então, se vocês querem fazer uma reconstrução É imediato Reconstrução Nutrição Flexibilidade Exercidade Antifreeze Brilho e proteção Pro cabelo Eu super recomendo É top Agora sim, né, gente Agora Agora tá bonita Aham Agora Olha, não Olha o movimento Desse cabelo Bateu um vento Ela adorocida Uh Né O que a filha não faz? Tá vendo? Aí, ó A gente cuida da mãe, né Olha aí O brilho do cabelo Vida de costas Agora Gente, vocês viram aquele antes? Mas agora tá um loiro bonito Tratado E Ah, antes que vocês me perguntem Não, não fui Eu fiz a luz dela Né Ela me pediu Mas eu parei de fazer Falei, pera que dá muito trabalho E eu não queria Ela foi fazer Uma outra cabeleireira Mas Ela tinha que cuidar, né Ó Olha o brilho Nem parece, gente Não é o mesmo cabelo É uma peruca Deixa eu ver Deixa eu ver se é uma peruca Ó Agora sim Agora joga os cabelos Rapuzel Ela jogou os cabelos Agora tá aprovada aí, gente Deixa a hashtag Se dona Mentira Ela vai ficar brava Deixa a hashtag Dona se Daquele lado ali, ó Olha o carro, Sofia Presta atenção Vem Sofia com o Léo Atravessando Fica daquele lado ali, ó Rosinha Bonitinha Mas tá aberto, né Assim esperamos, né Agora vamos atravessar Léo, tá aberto Bora entrar Olha como é lindo Esse lugar, gente Tudo cor de rosa Olha que lindeza Muito fofo, né A cabeça Cuidado Olha que fofo Olha como é aqui Aqui dentro Ou lá fora Aqui Tá mais bonitinho Olha Você gostou, né Pra eu tirar as fotos Suas aqui O Guilherme tá sem chinelo Esqueci Vai sentar? Olha que bonitinho Esse fofo Tentou? 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 O que você vai comer? Tem... O que você gosta, Sofia? É... Açaí. Eu vou querer o brownie. E o Davi vai querer o brownie. Você vai querer o que? Eu vou querer o brownie. Ai, você ama as suas coisas. Você, Gui, você vai querer sorvete? Descabelado. É? Hum, então senta aqui do lado da barra. Tchau. 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 pra que você quer limpar na mesa e a boca você não vai limpar não vai limpar a boca não vem aí você surgiu a mesa e está limpando limpou e agora o que você vai fazer agora o que vai fazer agora 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 que eu tenho isso aí sujou limpou né e agora a gente vai comer o que sorvete aqui ó olha que eu tenho aqui ó vem ver o que é isso aqui ó o que que é isso aqui o que é isso é o que morro morango morango peraí que a mãe vai dar um pra você vem cá então pra ele ter um pra mesa é o molho é o molho e aí e aí e aí e aí e aí e aí então foi isso ninguém ligou pra mim ó estão assistindo o jogo do palmeiras ó olha o palmeirense todo mundo então foi isso gente o vídeo vai terminando por aqui com o Léo dançando não esqueça de deixar o seu like chuva de chuva de like porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo fazendo com que ele compartilhe com mais pessoas e o vídeo vai terminando com o dançarino aqui palmeirense vai palmeirense um grande beijo gente até o próximo vídeo tchau tchau tchau